graça e paz bem vindo ao canal bereano sagrado sou flávio gabriel e trago para você o documentário bíblico desmascarando os mórmons você já ouviu falar da igreja de jesus cristo dos santos dos últimos dias esta é o nome da igreja dos mórmons muitos são aqueles que pensam que esta igreja evangélica e até a visita ou pensando que estão visitando mais uma igreja mas não é se trata de uma seita mas não uma simples seita e sim uma das seitas mais poderosas e influentes no mundo e por isso bem perigosa neste vídeo você verá várias pessoas que eram mórmons e o que aconteceu na vida delas você verá também várias doutrinas que os mórmons acreditam e a poligamia os rituais e várias heresias incluindo uma animação que explica exatamente como é o deus dos mórmons e o jesus que eles acreditam que são completamente diferente do deus e do jesus da bíblia para esta seita o livro dos mórmons é superior à bíblia sagrada e o nome original deste documentário é fabricantes de deuses ele foi feito em 1982 e com os seus direitos autorais cedidos livremente eu pude remasterizar este vídeo e trazer para você este vídeo faz parte da nossa série combate às seitas e heresias do nosso canal beriano sagrado então fique atento aos próximos vídeos desta série que vem por aí para isso se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações sobre novos vídeos ah e não se esqueça de deixar aquele like abençoado amém vamos ao documentário desmascarando os mórmons parece bonito do lado de fora mas tirando a máscara e falando com as vítimas descobre-se o outro lado da história as evidências documentadas que você verá podem parecer incríveis mas são todas verdadeiras quando tiraram minha família eu não tive mais razão para viver tentei o suicídio graças a deus eu não consegui a parte mais difícil para mim é que fizeram meus próprios filhos voltarem-se contra mim você sabe a lavagem cerebral dessa organização é é incrivelmente eficaz em defesa de um número crescente de vítimas Ed Becker e Dick Bear vítimas também dessa poderosa organização consultaram no escritório de advocacia sobre se entrariam com um processo contra ela Sr. Bear Sr. Becker estamos tratando aqui com o que? Trata-se de uma enorme organização uma companhia de bilhões de dólares com propriedades pelo mundo inteiro cuja influência espanta temos registros de muitos lares que têm sido destruídos por essa gente é um dos grupos mais enganadores e perigosos do mundo inteiro eu tenho provas que o ligam com o ocultismo com o satanismo Sr. Decker eu não duvido de sua sinceridade mas eu acho difícil acreditar nisso na realidade essa gente orgulha-se muito do seu senso de unidade familiar como também em uma forma notável de retidão moral é parte do incrível engoto é o que precisamos desenterrar nós precisamos desmacará-lo mostrando a verdade o lado oculto do mormonismo uma distribuição comete versão brasileira Herbert Richard cidade do lago salgado Utah, meca do mormonismo uma das religiões mais ricas do mundo e que cresce tanto que tem mais de 6 milhões de membros pelo mundo para o mundo lá fora a igreja mormon mostra uma imagem familiar bem cuidada destacam a união da família um relato inspirador e elevados padrões morais a igreja mormon conhecida como a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou Sud envia milhares de missionários por ano para propagarem o mormonismo pelo mundo todo quase todos são treinados aqui num centro especial junto da Universidade Brigham Young ou BYU para a maioria de nós os mormons parecem cristãos verdadeiros vivendo aquilo que creem Dr. Harold Goodman, professor da BYU ex-bispo mormon atualmente um presidente de missão na igreja a igreja encoraja a família a reunir-se sempre que possível em diversas atividades como por exemplo a noite familiar o pai, o patriarca da família reúne seus familiares fazem uma oração cantam um ou dois cânticos e etc Somos uma igreja centralizada na família pois queremos que famílias fortes formam uma nação forte nações fortes formam um mundo forte o crescimento da igreja mormon tem sido fenomenal dentro de cinquenta anos contará com setenta milhões a cem milhões de pessoas assim será por muitas razões e uma delas é o vasto programa missionário por todo o mundo atualmente há cerca de vinte e oito mil missionários em cento e oitenta e seis missionários milhares dos primeiros membros desse movimento foram recrutados na Inglaterra aumentando assim a igreja na América no início do século dezenove Brian Grant diretor de relações públicas da igreja mormon na Grã-Bretanha e Irnanda onde a igreja tem crescido cerca de mil por cento nos últimos vinte anos a ideia que todos têm dos missionários mormons é de dois jovens de roupa escura em bicicletas batendo nas portas em horas inoportunas mas há um número crescente de moças trabalhando nas missões e casais já aposentados que também querem anunciar o evangelho de Jesus Cristo muita gente tem se unido à igreja creio que é por por causa dos princípios do evangelho que os faz entender quem são quem foram e e o que poderão vir a ser Jim e eu viemos de famílias cristãs bem sólidas conhecemos o mormonismo através de um dos sócios de Jim eu sempre tive a ideia de que um mormon era alguém que andava vestido de preto e tinha dezesseis mulheres o que não é verdade é claro essa gente parece cristã todos os cristãos que tenho conhecido possuem esses mesmos atributos são gentis, bons, amorosos, voltados para a família tudo quanto eles fazem gira em torno da religião o povo da igreja mormon é tão amigável eles me conquistaram através de seus bailes os meninos da escola me animavam dizendo que bom você está vindo para a igreja mormon me quiserem entrar na igreja através de seu programa social que é fabuloso com aquela sua atmosfera familiar minha família foi destruída então em três diretos os jovens certamente são a força da igreja no futuro por isso temos classes para os jovens aos domingos há eventos atléticos para nossa juventude e encontros sociais onde eles se divertem, dançam muitos dos eventos sociais bem como os cultos regulares tem lugar nas capelas que estão sendo construídas em média de duas por dia ao redor do mundo porém há quase 50 templos mormons que servem a um propósito bem diferente ali não há cultos normais só há cerimônias secretas reservadas para uma elite selecionada o alvo de todo santo dos últimos dias é vir a casar-se formando uma unidade familiar na casa do senhor ali ele receberá as bênçãos sagradas que finalmente lhe permitirão se ele for digno de habitar na presença do Pai Celestial nem todos os membros da igreja vão ao templo e isso talvez chegue a surpreender para poder ser admitido ao templo é necessário que se receba uma recomendação para o templo é necessário uma entrevista que seja satisfatória com o bispo e com o presidente da estaca ali ele ou ela é interrogado quanto a certas questões muito pessoais sobre seu valor moralidade e se a desinista integral somente assim poderemos estar com nosso Pai Celestial sem isso não poderemos chegar a sua presença ao ser admitido no templo e aderindo a várias regras tais como abster-se de chá e café doar uma porção substancial do salário à igreja mormon e trabalhando de graça para diversas organizações da igreja o mormon digno pode tornar-se ele mesmo um deus na vida por vir governando seu próprio planeta com um bom número de esposas deusas assim você pode ver por que o templo é tão importante para nós os mormons porque quem for digno de entrar no templo recebendo ali as ordenanças e os convênios e guardá-los finalmente poderá tornar-se o próprio membro um deus antes desse templo recém construído em teatro ser fechado para todos exceto para um grupo seleto de mormons os visitantes puderam dar uma espiada por dentro do mesmo para muitos desses mormons que vieram de milhares de quilômetros de distância e ficaram na chuva por várias horas essa pode ter sido a única vez em que puderam entrar num templo mormon quem é teus pai para você? ele é como eu, você como todos na face da terra então ele é um homem? é, é como ele tornou-se deus? ele é... ele é... ele é perfeito em tudo então se formos perfeitos poderíamos ser como deus? sim senhora os deuses e as deusas mormons conforme dizia Joseph Smith outrora eram apenas humanos como todos nós porém esforçaram-se e tornaram-se deuses há supostamente bilhões desses seres altamente evoluídos no espaço governando seus próprios planetas isso parece ficção científica ou mitologia grega o senhor acredita que a maioria dos mormons crê mesmo nessas coisas? sem dúvida claro Floyd C. McKelvin autor do best-seller A Ilusão Mormon eles creem que deus progrediu eternamente e que antes ele foi um homem que se tornou deus daí vem a doutrina deles de que todos podem evoluir e tornar-se deuses por exemplo no livro regras de fé há uma citação de Thelme que diz como o homem é, deus foi como deus é, o homem poderá vir a ser portanto toda a doutrina deles deriva-se da ideia de tornarem-se deuses eu acho que deuses e deusas não voam até os tribunais os jurados tem a responsabilidade de mostrarem-se mostrarem-se céticos precisamos dar-lhes informações que contenham algum fundo de verdade o que os senhores estão dizendo eu acho que eles não engolirão isso não eu engoli por 19 anos você precisa compreender a estranha crença dos mormons que gira em torno do casamento celestial eles creem que a divindade deles está ligada à exaltação eterna mediante o casamento e a unidade familiar a igreja mormon ensina que se eu quiser ser uma deusa eu preciso me casar com um homem mormon vinculado à igreja sem um marido que me leve ao vento eu não posso ir para o céu e estar com meu pai celestial segundo a teologia mormon maridos e mulheres que conseguem chegar à divindade serão obrigados a povoar seus próprios planetas procriando todos os filhos espirituais que puderem desde quando eu era garotinha me ensinavam que meu principal propósito na vida era tornar-me uma deusa no céu para que eu pudesse povoar uma terra como eu queria isso estar eternamente grávida e olhar para uma terra e dizer ela é minha povoei toda essa terra eu tive todos aqueles bebês todos olha na verdade eu acho um pouco difícil crer que os advogados e juízes mormons que eu conheço realmente esperem tornar-se deuses povoando novos mundos e praticando sexo celestial com suas esposas deusas por que não pergunta a eles bom eu me sentiria embaraçado para falar honestamente e se é verdade como o senhor sugeriu que essa gente planeja realmente reproduzir-se por todo o universo bom eu prefiro não saber nada sobre isso temos negócio com aqueles cavalheiros por isso é que é um segredo por isso os próprios mormons nada dizem a respeito e também ficam embaraçados olha o mormonismo baseia-se na crença de que seres extraterrestres de uma estrela distante chamada colob visitaram este mundo e durante esta visita estiveram com um garoto de 14 anos de nome Joseph Smith fizemos um curta-metragem mostrando a diferença entre o mormonismo e o cristianismo pois o mormonismo é muito, muito diferente do cristianismo ortodoxo gostaria de mostrar-lhe se vocês me permitem o mormonismo diz que incontáveis planetas espalhados pelo cosmos são governados por muitíssimos deuses que antes foram seres humanos como nós há muito tempo num desses planetas um deus não identificado e uma de suas esposas deusas tiveram um filho espiritual chamado Elohim depois esse espírito nasceu de pais humanos que lhe deram um corpo físico obedecendo ao ensino mormon morrendo e ressuscitando ele mostrou-se ser digno e foi elevado a divindade como seu pai os mormons creem que Elohim é seu pai celestial e que ele vive com suas muitas esposas deusas num planeta próximo da misteriosa estrela colobre aqui o deus do mormonismo e suas esposas mediante interminável sexo celestial produzem bilhões de filhos espirituais para decidir sobre o destino deles o chefe dos deuses mormons convocou um conselho nos céus estavam presentes os dois filhos mais velhos de Elohim Lúcifer e seu irmão Jesus foi exposto um plano para formar o planeta Terra onde os filhos espirituais tomariam corpos mortais e distinguiriam entre o bem e o mal Lúcifer Lúcifer apresentou-se para tornar-se o salvador deste mundo querendo a glória para si planejou forçar todos a se tornarem deuses opondo-se a ideia o Jesus mormon sugeriu dar aos homens o livre arbítrio como em outros planetas e foi aprovada a proposta do Jesus mormon que se tornaria o salvador do planeta Terra curioso Lúcifer convenceu um terço dos espíritos destinados à Terra para lutarem como seus aliados Lúcifer então tornou-se o diabo e seus seguidores os demônios enviados a este mundo não teria um corpo de carne e ossos os espíritos que não foram valentes na batalha contra Lúcifer foram amaldiçoados nascendo com pele negra assim os mormons explicam a raça negra os espíritos mais valentes contra Lúcifer nasceriam em famílias mormons na Terra seriam pessoas de pele branca ou claros e agradáveis segundo descreve o livro de mormon os primeiros profetas mormons diziam que Elohim e uma de suas esposas deusas vieram à Terra como Adão e Eva para iniciar a raça humana milhares de anos depois Elohim veio novamente à Terra em forma humana vindo de sua estrela Cologne para fazer certo com a Virgem Maria assim de dar a Jesus um corpo físico o apóstolo mormon Orson Hyde ensinou que Jesus ao atingir sua maturidade teve pelo menos três esposas Maria Marta e Maria Madalena por meio delas o Jesus mormon de quem Joseph Smith dizia ser descendente direto supostamente já era o pai de alguns filhos antes de ser crucificado segundo o livro de mormon após a sua ressurreição Jesus veio às Américas pregar aos índios os quais os mormons creem ser realmente israelitas então o Jesus mormon estabeleceu a sua igreja nas Américas tal como já fizeram na Palestina lá pelo ano de 421 depois de Cristo os índios israelitas de pele escura conhecidos como Lamanitas destruíram todos os nefitas claros após grandes batalhas os registros nefitas teriam sido escritos em placas de ouro e foi escondidos por Moroni o último nefita vivo no monte Cumora 1400 anos depois um jovem caçador de tesouros Joseph Smith conhecido por suas fantasias afirmou ter descobertas das placas de ouro perto de sua casa no estado de Nova York hoje hoje lhe é honrado pelos mormons como um profeta pois afirmou haver recebido visões do mundo espiritual nas quais lhe foi mandado organizar a igreja mormon pois todos os credos cristãos eram uma abominação foi Joseph Smith quem deu origem a maioria dessas doutrinas estranhas que milhões hoje afirmam ser a verdade mediante um rígido código de requisitos financeiros e morais e realizando ritos sagrados no templo por si mesmos e pelos mortos os mormons esperam poder provar que são dignos tornando-se assim deuses os mormons ensinam que todos terão de apresentar-se no juízo final diante de Joseph Smith do Jesus mormon e de Elohim os mormons que foram selados na cerimônia de casamento eterno esperam tornar-se deuses polígamos no reino celestial governando outros planetas criando novas famílias eternamente os mormons são gratos a Deus por Joseph Smith que dizia ter ele feito mais para preservar a igreja do que qualquer outro homem inclusive Jesus Cristo os mormons creem que ele morreu como um mártir vertendo seu sangue por nós para sermos deuses também deuses vindos de Colón parece Fondémic ou a guerra nas estrelas eu sei que é estranho sei que como ser finito jamais poderei me tornar um deus infinito é absurdo e foi aí que parei de crer nisso mas minha esposa não queria nem falar a esse respeito ela teve que se divorciar de mim para se casar com outro homem que procurasse chegar a divindade ou ela não poderia tornar-se uma deusa a igreja mormon pressiona as pessoas para divorciar-se dos seus cônjuges se por acaso não atingirem os padrões dessa igreja que também as pressiona se casarem com outros que estejam tentando chegar a divindade a minha motivação a minha motivação deriva-se pelo menos em parte da minha experiência pessoal eu me lembro do meu bispo me aconselhando a divorciar-me da minha esposa e eu vi os meus cinco filhos que eu criara na igreja mormon serem tirados de mim e atravessei vários e vários anos procurando uma reconciliação eu conheço centenas de famílias cujas histórias parecidas com a minha partiriam o seu coração Greg e Jolin divorciados por causa da igreja mormon e depois casados de novo ele foi criado como cristão e eu como mormon tínhamos um ótimo relacionamento mas tudo sempre voltava ao mormonismo eu tinha que convertê-lo de algum modo após dois anos e meio de muito tentar eu desisti e fui aconselhada a divorciar-me dele os líderes da igreja entenderam que meu marido nunca aceitaria os padrões da igreja ou a palavra de sabedoria e nem queria estar ativo no sacerdócio assim julgaram que o divórcio seria bom e aceitável para mim e encorajaram o divórcio na segunda visita ao conselheiro ele repassou o que lhe havíamos dito e ele comentou algumas pessoas jamais deveriam casar eu jamais pensei que um bispo poderia aconselhar o divórcio ao invés disso ele deve procurar meios para reconciliar os casais mas no meu caso minha esposa foi aconselhada pelo bispo que seria melhor ela divorciar-se de mim haverá situações que por motivo de incompatibilidade de um tipo ou de outro o divórcio pode tornar-se inevitável mas visto acreditarmos firmemente na unidade familiar e também na santidade da família isso só se dá em casos extremos e ninguém apela para isso por motivo de mera conveniência eu fui ao meu bispo e ele me aconselhou que era melhor eu viver sem ele e ser uma serva no céu mormon do que ficar casada com ele e essa é a igreja que ensina a unidade familiar mas destruíram o meu casamento senhor isso não está ajudando o caso essa gente tem a liberdade religiosa de crer no que bem quiser mas por que teriam a liberdade de separar famílias e de destruir vidas a pressão sobre a mulher mormon é incrível elas devem ser perfeitas elas juram joram total obediência aos seus maridos no templo mormon há todo um serviço de psiquiatria cuidando da depressão das mulheres mormons eu tenho uma amiga que é enfermeira psiquiátrica e ela me perguntou por que há tantas mulheres mormons em minha ala o que? o que é isto? creio que isso se deve ao fato de ser impossível a uma mulher mormon viver segundo os padrões impostos elas devem ser perfeitas para poderem ser exaltadas com os seus maridos creem que nem sairão da sepultura se seus maridos não a chamarem na manhã da primeira ressurreição e se ela quiser chegar à exaltação para a mulher mormon o céu consiste em ficar grávida por toda a eternidade um bebê espiritual após o outro como mulher mormon a minha vida chegou a um ponto em que as coisas não andavam nada boas todo meu tempo era gasto fazendo aquilo que os líderes mormons diziam-me para fazer cheguei a um ponto em que a vida não tinha mais nenhum sentido Sandra Tanner ex-mormon autora pesquisadora considerada uma das maiores autoridades sobre o mormonismo em Utah tem um índice de divórcio acima da média nacional a média de suicídio é muito maior que a média nacional mormonente suicídio de adolescentes é mais alto em Utah que no resto do país isso deve-se em parte ao fato que os mormons enfatizam a perfeição e muitos desses jovens sentem-se derrotados em busca da divindade não atingem os padrões que a igreja exige deles isso destrói a autoestima deles de tal maneira que não podem continuar e se matam eu sempre senti que não estava fazendo o suficiente perante Deus era impossível ter um irmão melhor do que Jimmy e Perry Eliasson pai e irmão do jovem Kip que se suicidou no início de 1982 com dezesseis anos Kip era um filho quase perfeito ele era um aluno de Vistar fazia parte do time de corredores e foi permeado como o membro mais inspirador do grupo Kip era meu melhor amigo e companheiro desde que sua mãe morreu quando ele tinha cinco anos nos últimos dois anos Kip andava tão ocupado com suas atividades na igreja que deixou quase tudo mais quanto mais ele se envolvia na igreja mais deprimido ficava eu me sentava ao seu lado e discutia esse problema com ele para descobrir o que o preocupava então ele revelou que tinha sensações sensações sexuais em conflito direto com os ensinos da igreja quando Kip recebeu conselhos eles só fizeram reforçar os ensinos da igreja o que diminuiu mais o seu senso de valor pessoal sei pelo que Kip estava passando também fui entrevistado como ele foi a pressão era grande para eu esforçar-me para ser digno e perfeito o tempo todo o problema é que Kip levou a questão muito a sério a igreja mormon com seus belos anúncios na revista seleções gostaria que crêssemos que ela é cristã de ponta a ponta mas quem está de fora não vê como quem está por dentro na igreja mormon o próprio livro de mormon chama os cristãos de prostituta de toda a terra a cerimônia do templo zomba dos pastores cristãos representando-os como mercenários de sataná quando entrei para a igreja eu comecei a indagar não era a mesma coisa não era cristã como diziam a minha mãe e a mim não era certo todo o que crê em Cristo é um cristão acreditamos que somos cristãos acima de todas as outras denominações por termos tantas informações reveladas sobre nosso Redentor nosso Salvador Jesus o Cristo os mormons são instruídos a usar a terminologia cristã quando falam com convertidos em potencial palavras como Deus Jesus e salvação tem sentidos diferentes para os mormons e que os de fora desconhecem você pensa que o mormonismo é cristão? sim cremos em Deus o Pai Eterno em seu filho Jesus Cristo e no Espírito Santo há muitos que possuem só uma parte do evangelho de Jesus Cristo a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias tem todo o evangelho em sua plenitude total a primeira visão de Joseph Smith é a pedra angular da igreja mormon mas há nove versões da mesma cada qual contradizendo a outra os líderes mormons ocultam de propósito a verdadeira história da religião deles porque sabem que as pessoas nunca creriam que ela veio de Deus seguissem como os retalhos foram sendo costurados nas suas narrativas não publicadas vemos que Joseph Smith primeiro disse que somente Jesus lhe aparecera e a segunda vez ao escrever sua história anos mais tarde disse que muitos anjos lhe haviam aparecido e alguns anos depois afirmou que dois seres aqui apareceram ele mudou a data mudou sua idade mudou seus motivos por qual razão for orar no bosque mudou quem estava ali mudou igualmente a mensagem que lhe deram se ele estivesse narrando de fato uma experiência autêntica saberia dizer se quem ele viu foi Deus ou se foi Jesus ou se foram ambos qual era a mensagem quando tudo sucedeu mas ele ficou modificando a sua história se você fosse testemunha de um acidente e alguém lhe pedisse para contá-lo e você desse três versões tão divergentes quanto essas as pessoas diriam que você não foi testemunha coisa nenhuma a igreja mormon vive mudando as suas escrituras e as mudanças são incríveis há milhares delas há pouco tempo canonizaram a secção 127 do livro doutrina e convênios quando ali eu percebi que havia omitido mais de 200 palavras da revelação original de Joseph Smith mas porque a igreja omitiu essas 200 palavras porque contém três revelações totalmente falsas profecias de Joseph Smith Joseph Smith disse que a lua era habitada por pessoas vestidas como os Quakers que chegavam até aos mil anos de idade e Brigham Young acrescentou quando disse que não só a lua era habitada mas que o sol também era creio que algumas das literaturas decididamente mais anti-mormons se assim quisermos chamá-las são as próprias publicações da igreja mormon se eu cresce que Joseph Smith e Brigham Young foram profetas do Deus vivo eu teria de ser polígamo a doutrina deles ensina que não há vida eterna sem um relacionamento polígamo Thelma Gere escritora, conferencista ex-mormon declarada bisneta do assassino mormon condenado John Dele sentada perto da lareira lembro-me bem de meu bisavô John Dele e foi o pioneiro mormon guatacostas de Joseph Smith e Brigham Young quando visitavam secretamente suas numerosas esposas recordo-me meu bisavô tinha 19 esposas e 64 filhos Emma Smith, esposa de Joseph foi demonstrada na doutrina e convênios a ser obediente ao mandamento aceitando as outras esposas de Joseph Smith pois do contrário seria destruída esse diário narra como Joseph enganava sua esposa para praticar a poligamia como ele teve que prometer a Emma que deixaria todas as outras esposas por amor a ela mas disse ao seu amigo eu tive que dizer isso a ela eu não falei para valer hoje em Utah há aproximadamente 30 mil casamentos polígamos são os fundamentalistas que creem que Brigham Young era um profeta de Deus e que essa sessão de doutrina e convênios é verdadeira e que eles não podem anular esse pacto eterno com Deus por alguma lei do país a igreja mormon oculta propositalmente de seus membros os registros de seus primeiros líderes de seus antigos documentos de suas primeiras publicações Ron Prittis gerente da 70 East Press jornal publicado por jovens mormons que querem reformar a igreja desmascarando sua simulação os itens mais controvertidos do jornal dizem respeito a história da igreja a teologia e a desonestidade dos administradores no trato com os estudantes há muita coisa nesses ritos da igreja se o público inspecionasse ficaria manchada a bela imagem ostentada pela igreja os missionários chegam a sua porta e dizem temos uma bela história sobre as famílias e dizem ser um lugar maravilhoso para criar seus filhos os missionários fazem parte da simulação mas não sabem disso garantiram a eles que tudo está certo que é tudo 100% verdadeiro pensam que os registros são públicos não sabem que não poderiam ir a IUTAR para verem pessoalmente os documentos na fé cristã os eruditos examinam os manuscritos antigos refinando-os reexaminando-os mais antigos para aprimorarem e confirmarem a autenticidade das escrituras sagradas no mormonismo porém dá-se o contrário os líderes tem que redigir reescrever simular mudar apagar adicionar do começo ao fim dos seus livros a sua história e suas escrituras e eles suprimem dos seus diários porque mostram a a confusão e a natureza humana da sua da sua teologia e da sua religião o livro de mormon afirma ser um registro histórico real traduzido de placas reais que joseph smith desenterrou de uma colina em nova york se esse fosse um relato genuíno poderíamos estudá-lo como se estuda qualquer outro livro histórico Dr. Charles Crane escritor professor universitário especialista em arqueologia mormon lendo o livro mormon descobrimos uma história inteiramente diferente ao invés de ser um registro de fatos reais tenho examinado mapas e rebuscado informações arqueológicas porém confesso que jamais encontrei a terra de Zaremoa onde é que fica o vale de Nimrod e onde é que são as planícies de Niferá eu confesso que jamais encontrei o registro de qualquer cidade mencionada no livro de mormon abrimos o livro de mormon e nada achamos não há idioma nefita não existem cidades nefitas não há nenhum mapa em nenhum livro de mormon não se pode localizar qualquer local não há evidência de sua veracidade nem tanto assim como um registro histórico Dr. Richard Fells PhD escritor conferencista e arqueólogo nunca escavamos qualquer artefato que mesmo remotamente se relacionasse a alegada civilização que os mormons dizem ter existido nos Estados Unidos na América Central e na América do Sul nenhuma prova arqueológica tem sido achada para autenticar o vasto império americano descrito no livro de mormon porém a arqueologia tem provado a existência de todas as grandes civilizações incluindo as dos tempos bíblicos por exemplo estas moedas mencionadas na bíblia o ciclo a dracma o seitio que tem sido achadas em abundância o que descobrimos no livro de mormon em alma capítulo 11 versículos 5 e 19 há uma lista de moedas usadas por aqueles povos há o senene de ouro o seão de ouro o chum de ouro havia moedas menores o chibon o chibu e o lia seria preciso dizer que nenhuma dessas moedas jamais foi encontrada muitas pessoas não compreendem o livro de mormon essa é a narrativa do do povo que ocupava o continente americano América do Norte Central e do Sul desde 600 a C até cerca de 420 D.C. há muitas evidências naturalmente de que haviam pessoas vivendo naquelas regiões eu sou levado a crer com base nas pesquisas que não se trata de um relato real mas e um conto de fadas como Alice no País das Maravilhas décadas de pesquisas por arqueólogos mormons não puderam descobrir qualquer indício do povo dos locais ou dos eventos descritos no livro de mormon missionários mormons do mundo inteiro estão convertendo pessoas a igreja mormon explicando que a arqueologia tem provado que o livro de mormon é verdadeiro uma das escrituras obras padrão da igreja chama-se A Pérola de Grande Valor ali há o livro de Abraão que Joseph Smith disse ter sido traduzido de fragmentos de papiro que ele comprara de um empresário que estava viajando pela área por volta de 1842 sem conhecer a língua egípcia ele traduziu os fragmentos para a forma do livro de Abraão o manuscrito ficou desaparecido até 1967 agora porções deles foram redescobertas e famosos egiptólogos agora o tem examinado e traduzido e viram que ele nada tem a ver com o tempo de Abraão Joseph Smith não acertou ao menos uma palavra em toda a tradução de fato ele tomou uma pequena letra parecida com um E invertido e a traduziu por 76 palavras com sete nomes bem há coisas embaraçosas para a igreja admiro-me realmente do grande número de pessoas inteligentes que estão na igreja mormon aceitando coisas que não podem ser provadas ficam tão cativas que tem medo de examinar por diversas vezes eles têm admitido que ao invés de se assentarem e estudarem conosco preferem aceitar o que dizem os seus líderes a igreja mormon tem um profeta vivo cujas palavras abafam a bíblia ou qualquer escrito mormon anterior assim o profeta Spencer W. Kimball em meio a crescente pressão social e problemas raciais no Brasil recebeu uma revelação divina que o capacitou a suspender a maldição contra os negros que até pouco tempo eram tidos pela igreja mormon como baixos nos seus hábitos desajeitados inferiores na aparência desprezados e geralmente sem a benção da inteligência normal o profeta Brigham Young havia dito antes que qualquer mormon que se casasse com um negro seria morto na hora e que essa lei sagrada era inviolável numa publicação mormon eu li um artigo do atual profeta da igreja onde ele descrevia o seu poder como o presidente da igreja dizia-se ser basicamente o elo entre Deus e os homens cremos que o profeta mais importante é o profeta vigente da época assim quando ele fala como profeta cremos que é como se o senhor estivesse falando a teologia da igreja mormon não está baseada na avaliação das provas bíblicas mas se baseia principalmente no ardor no peito eles afirmam que isso é o que você deve procurar quando os missionários mormon chegam a casa de alguém falando sobre o livro de mormon ou sobre o profeta joseph smith pedem que a pessoa ore para receber o ardor divino no peito que eles têm isso provará que joseph smith é um profeta de Deus e que o livro de mormon é escritura real assim trata-se de uma avaliação subjetiva a escritura não é para ser examinada eles nos encorajam a ler o livro de mormon e não a ler a bíblia mas sim a orar para sabermos se o livro de mormon diz mesmo a verdade quando falamos sobre essas coisas com os mormon alguns dizem não me importa se cada profecia de joseph smith estiver errada eu senti o ardor no meu peito e vi que a igreja é verdadeira pergunte você já o submeteu a prova dizem não preciso pôr a prova tem um ardor no meu peito acreditam totalmente em tudo quanto é mormon o que você verá agora é uma autêntica e inédita reinterpretação das cerimônias secretas do templo mormon que a maioria dos mormons nunca assistiu e os que as viram juraram nunca revelar o segredo sob pena de morte na execução da penalidade levantamos a mão direita espalmada com o dedo polegar em ângulo reto sobre a orelha esquerda fazendo passar rapidamente pela garganta até a orelha direita e deixam-se cair a mão naturalmente todos nós que já passamos pelo templo juramos solenemente consentir que nossas gargantas fossem cortadas e que nossos corações e órgãos vitais fossem arrancados a execução da penalidade é representada passando-se o polegar rapidamente pelo corpo e deixam-se cair a mão naturalmente no casamento celestial no templo os cônjuges são selados um ao outro para o tempo e a eternidade em rituais tipo maçônico sem o ritual ninguém chegará à presença de joseph smith para tornar-se um deus lei lei é irmão José Prats tendo autoridade eu te lavo em preparação para receber a tua unção em lugar e a favor de João Alves Campos falecido para que fiques limpo do sangue dos pecados desta geração irmã Neuza Brandão eu te lavo em preparação para receber a tua unção em lugar de Elisa Barreto Elisa Barreto falecida para que fiques limpo do sangue dos pecados desta geração eu lavo a tua cabeça para que teu cérebro e tua mente fiquem claros e ativos teus olhos para que eles sejam claramente entre a verdade e o erro milhares de cerimônias ocultistas são realizadas a cada dia pelos mortos para que também recebam os benefícios do mormonismo os mormons têm sido encorajados a ter encontros com os mortos e vez por outra os demônios personificam mortos e aparecem os mormons dizendo que se converteram ao mormonismo no mundo espiritual e querem que sua genealogia seja pesquisada teus lombos para que sejas frutífera e te multipliques e enchas a terra alegando-te em tua posteridade teus órgãos e intestinos para que sejam fortes e saudáveis e possam cumprir suas funções teu peito para que receba puros e virtuosos princípios nosso profeta vivo disse-nos que a igreja tem três propósitos um é proclamar o evangelho de que temos falado o outro propósito é aperfeiçoar a vida dos santos e o terceiro é redimir os mortos consequentemente ocupamos-nos na pesquisa de nomes e lugares de nascimento de nossos familiares bem como de todas as pessoas possíveis uma grande característica que distingue a igreja mormon de todas as grandes religiões é seu fanático programa de evangelizar os mortos a igreja mormon opera o maior centro genealógico do mundo com mais de 600 funcionários que ficam classificando e catalogando recenseamentos registros documentos e testamentos esta informação é micro filmada e guardada aqui 32 quilômetros fora da cidade do lago salgado eu faço a pesquisa eu faço a pesquisa levo seus nomes ao templo e os batizo e então os celos na casa do senhor como unidades familiares quando um mormon qualquer entra no templo para receber seus endowments recebe um par dessa sagrada roupa de baixo e então é instruído a usá-lo o tempo todo supostamente essa roupa é mágica é uma peça super poderosa e que resguarda a pessoa do mal se ela está vivendo o evangelho mormon mas para falar francamente talvez seja a peça menos atrativa e afirmo a mais desumanizadora do mundo não há estatísticas que mostrem que esses garments do templo resguardaram alguém de qualquer coisa embora os mormons digam que esses garments por causa do seu poder mágico tem salvo pessoas da morte no fogo e de todo tipo de mal e acidentes ou elas vão ao hospital para ter neném mas recusam-se a tirar a roupa ao ponto do médico ter de cortá-la para o neném nascer depois que ajudaram minha avó a banhar-se e sair da banheira enxugavam sua perna esquerda punhamos o garment limpo na perna esquerda e só então ela tirava o garment sujo da perna direita o garment tem que ser usado em contato com a pele com suas outras roupas íntimas por cima dele ele protege o corpo é como um amuleto é uma superstição Joseph Smith estava muito envolvido com o ocultismo ele tinha uma pedra de evidente que usava como bola de cristal para adivinhar o local de tesouros escondidos e traduzir as placas de ouro em 1826 Joseph Smith foi preso e condenado pois fingia encontrar tesouros escondidos com a pedra as marcas especiais nesse garment tornam-na um amuleto especial chamado talismã na bíblia satânica de Anton LaVey sobre sobre a divisão chamada nomes infernais eu quero mostrar-lhe algo aqui está o deus mormo rei dos necrófilos deus dos mortos vivos os que seguem são chamados mormons nós não podemos chegar assim a tal conclusão poderia ser mera coincidência os mormons são obcecados por genealogia cerimônias e ritos templários pelos mortos que creem poderem visitar os vivos e que podem converter ao mormonismo até no túmulo em chinês mormon significa portas do inferno por isso os missionários têm problemas em Hong Kong por exemplo evitam o termo mormon ao tentarem converter os chineses John L. Smith escritor e pesquisador do poderio da igreja mormon a igreja mormon a igreja mormon é a segunda maior instituição financeira a oeste do rio mississippi a igreja mormon exerce poder econômico com maior eficiência que qualquer outra religião organizada no mundo tem a companhia de seguros Beneficial Life com 470 milhões de dólares o Deseret Management and Trust Corporation hospitais escolas apartamentos e fazendas é grande acionista do Los Angeles Times possui emissoras de televisão e rádio e a cadeia de lojas e departamentos de CMI tem vastas terras em todos os 50 estados americanos no Canadá na Europa e em cada continente dois terços de suas propriedades são isentos de impostos bilhões de dólares são extraídos dos membros da igreja a cada ano com seu programa de dízimos obrigatórios é difícil dizer o que a igreja mormon realmente possui alguém disse que o próprio profeta mormon poderia não saber porque podem ter comprado algo ontem ou vendido algo hoje os mormons tem uma enorme parte do Havaí são uma das principais instituições financeiras da região quem vai ao centro cultural polinésio é convidado a visitar o templo mormon depois do templo de lado salgado o templo do Havaí é o mais visitado do mundo eles apresentam a igreja mormon num filme e fazem a pessoa deixar sua assinatura o nome e o endereço da pessoa são então enviados a um missionário da área onde ela reside pouco depois dela voltar de sua visita ao templo do Havaí é visitada pelos missionários mormons que indagam se ela gostou de sua visita ao templo e se quer saber mais sobre a igreja usando esse método para compartilhar as doutrinas mormons com as pessoas eles tem outros modos de recrutar membros como missionários de porta em porta centros para visitantes milhares de grupos discoteiros e instituições educacionais e através da cadeia de hotéis Marriott onde a literatura mormon é posta em cada quarto apesar de toda conversa de construção de uma sociedade ideal o estado de Utah que é 70% mormon encabeça a nação em número de falências e fraudes e também é um líder em número de divórcios suicídios abuso de crianças gravidez de adolescentes doenças venérias e bigania há muitos na igreja que tem dificuldades para acreditar nela outros não creem sob hipótese nenhuma após cinco ou seis meses dentro da igreja mormon meu filho notou o seu engano uma das coisas que o fizeram duvidar foi a idícola ideia dos mormons de alguém tornar-se um Deus eu me lembro de quando fui falar com o bispo foi um pouco antes de eu resolver deixar a igreja e eu então perguntei a ele bispo onde está o amor nessa igreja e com lágrimas escorrendo pelo meu rosto eu lhe disse não me sinto amada nós ouvimos toda essa conversa sobre o amor e de como estamos cuidando de todos e da noite familiar mas onde está o amor por que não me sinto querida e ele ficou sentado olhando pra mim como se não tivesse qualquer sentimento o mormonismo menospreza a bíblia menospreza todas as outras igrejas para que os mormons que perderem a fé no mormonismo pensem que nada existe nelas que tenha valor eu acreditava que se a igreja mormon não era verdadeira não havia igreja verdadeira eu tinha um daqueles testemunhos ardentes da igreja mormon quando eu estava crescendo durante a infância minhas irmãs meu irmão e eu éramos muito amigos nós éramos grandes companheiros desde que saí da igreja mormon minhas irmãs cortaram completamente sua amizade comigo uma das regras da igreja mormon é que se alguém quiser entrar no templo não pode associar-se a membros apóstatas e é assim que me chamam depois que deixei a igreja as coisas mudaram meus amigos não falavam mais comigo e embora eu tivesse tivesse deixado voluntariamente a igreja ao perceber que ela é falsa eu fui excomungada da igreja mormon e excomunhão é um termo pesorativo com raras exceções quase todos nossos amigos mormons romperam a amizade conosco fui posta de lado o namorado que eu tive durante todo o ano que estudei na BYU rompeu o namoro ele estava se preparando para a missão não queria falar comigo disse-me de choque você não irá comigo ao templo e pronto seus colegas tiveram ordem de não falar comigo nossos dois filhos na época estudavam na universidade e trouxeram alguns jovens mormons para conversarem comigo eles me contaram que alguém no instituto mormon havia dito que fomos excomungados por motivos de adultério e essa é a maior mentira que já existiu é muito difícil alguém deixar a igreja isso é publicamente em primeiro lugar ameaça o seu emprego talvez seu patrão seja mormon isso pode ameaçar seriamente seu lugar na firma eu sei de muita gente que trabalha para a própria igreja temendo perder a sua posição outras pessoas temem o divórcio conheço pessoas em altas posições na igreja que não acreditam no mormonismo eu conheço um mormon que me disse que de modo algum crê no mormonismo faz pouco tempo marido de uma família mormon começou a fazer indagações chamou ao telefone uma noite e disse eu sei que o que você está dizendo é verdade não há dúvidas em minha mente e não posso achar falhas em suas razões e acrescentou eu tenho medo danado de perder minha esposa os filhos e meu negócio porque se eu falar sobre o que descobri eu perderei tudo o motivo de muitos é que o mormonismo é um bom lugar para se criar a família é a estrada fácil se você está lá e já faz parte da coisa por que provocar barulho? o maior perigo e que me levou para dentro é que pensei que fosse uma igreja cristã mas não era uma igreja cristã era uma seita ao invés de ler uma das obras padrão da igreja eu li a bíblia eu comecei a ler e resolvi que a leria de capa a capa no terceiro capítulo de Gênesis eu consegui entender como Eva foi convencida por satanás para comer do fruto para tornar-se como Deus e no capítulo 14 de Isaías Lúcifer foi expulso do céu porque queria ser igual ou maior que Deus comecei a estudar a bíblia tomei conhecimento do Jesus verdadeiro do Deus verdadeiro e comecei a entender que o Deus do mormonismo não é o Deus da bíblia obedecíamos a palavra de sabedoria íamos às reuniões pagávamos o dízimo fazíamos a noite familiar fazíamos tudo o que se esperava que fizéssemos e quando tornei-me cristã notei que eu não era a pessoa boa que tinha pensado ser pois Deus revelara o nosso orgulho interior nossos problemas interiores as coisas que não vimos antes por estarmos ocupados com coisas externas estávamos tão satisfeitos com essas coisas que pensávamos que todo o resto ia bem senti-me solitária como criança na igreja solitária como pessoa casada na igreja solitária como solteira na igreja mas quando conhecia Jesus sabia que havia alguém alguém que ficaria comigo o tempo todo lembrei-me que devia pedir que Jesus viesse ao meu coração ouvi minhas amigas crentes dizerem isso dobrei os joelhos um dia quando estava sozinho e pedi para Jesus entrar no meu coração eu não sabia o que estava fazendo mas quando me levantei havia nascido de novo eu descobri que Jesus é o caminho a verdade e a vida e não uma organização a vida toda eu procurei algo na igreja mórmon mas eu não podia definir o que estava buscando quando a mãe aceitou a Cristo ela compartilhou dele comigo eu vi a alegria na vida dela como nunca vira antes em todas as suas atividades na igreja mórmon e era o que eu precisava eu estou muito grato a Deus que toda a nossa família minha esposa eu mesmo sete filhos queridos saímos da igreja mórmon e conhecemos Jesus Cristo de maneira pessoal senhor Decker senhor Ber acho que não poderemos aceitar seu caso mas há fraudes decepções deliberadas famílias e vidas sendo destruídas os senhores não tem dinheiro para lutar contra os mórmon eles tem bilhões e isso se arrastaria por anos e eles tem os recursos os senhores nos levaram de volta até Colossus mas os jurados não nos acompanhariam as seitas são protegidas sob o atual sistema legal continuarão a proliferar a custa de vidas humanas e famílias eis o que restou do meu filho Kip esta é sua última carta papai te amo mais do que posso exprimir se possível eu ficaria vivo por sua causa pois amo só você mas não é possível antes de tudo devo amar a mim mesmo mas não me amo uma estranha sensação de trevas e alto desprezo possou-se de mim infelizmente devo ceder a essa sensação horrível essa turbulência só alguns entendem eu sei que você não entende a sensação de alto desprezo que sinto essa é a única forma que posso aliviar-me dessa sensação vai em frente e seja vivo te amo mais muitas palavras podem exprimir seu filho Kip se deixasse hoje o que sentiria mais? deixasse o que? a igreja a igreja deixasse a igreja a igreja eu prefiro morrer olá boa tarde senhora gostaríamos de falar sobre a igreja de Jesus Cristo nos santos dos últimos dias e não 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 é é eu Obrigado.